Pra você guardei todo o amor, nos recantos do meu coração Entre versos tropeços no meu olhar, na parede teu retrato inspiração Pra você guardei todo o amor, em cada toque guardei nossa canção Hoje sinto o vazio em nosso quarto, seu perfume, o gosto amargo, solidão Pra você guardei todo o amor, mesmo diante o mar à escuridão Você foi barco, minha ilha é um farol, você foi porto, calmaria a ilusão Pra você guardei todo o amor, mesmo diante o mar à escuridão Você foi barco, minha ilha é um farol, você foi porto, calmaria a ilusão Pra você guardei todo o amor, nos recantos do meu coração Entre versos tropeços no meu olhar, na parede teu retrato inspiração Pra você guardei todo o amor, em cada toque guardei nossa canção Hoje sinto o vazio em nosso quarto, seu perfume, o gosto amargo, solidão Pra você guardei todo o amor, mesmo diante o mar à escuridão Você foi barco, minha ilha é um farol, você foi porto, calmaria a ilusão Pra você guardei todo o amor, mesmo diante o mar à escuridão Você foi barco, minha ilha é um farol, você foi porto, calmaria a ilusão Pra você guardei todo o amor, mesmo diante o mar à escuridão Você foi barco, minha ilha é um farol, você foi porto, calmaria a ilusão Pra você guardei todo o amor, mesmo diante o mar à escuridão Você foi barco, minha ilha é um farol, você foi porto, calmaria a ilusão Tchau! 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 Obrigado.